Genetamente, Barone Love Fuck! Olha o Gustavinho aí, família. Mbappinho. Sargento tava pedindo, tive que trazer todo mundo de volta. Por que você não pintou? Você pintou também? Não? Era pra ele ter pintado, Barone. Era pra ele ter pintado. Dói muito? Diferentão, os caras vão de busão, eu vou de avião. Os caras pintam todo louro, eu pinto mesmo. Não, já tinha comprado a passagem de avião. Pagou menos que a gente. Cara, isso é felicidade. O cara paga 95 reais, o cara pagou 115 para mim de ônibus. Até que é baratinho, né? Acho que era mais caro, paguei. Eu comprei antes. Apresenta os caras aí. 0,21 Richard. Todo mundo vai ganhar 0,21. 1,21? 0,21. Agora é 0,21, mas não, que agora é 0,11. 0,11. E isso aqui? Eu sou o... Até o linguinho, né? Até o linguinho do Ratatouille. Stuart Little. É irmão de nariz. Só na Aleba. E aí, Alvin? Conheceu os caras aí? Os caras aí. Eles são engraçados daqui. O Alvin recebeu eles, cara. Claro, o Richard manda foto. Com o Alvin. Eu que feio. A foto foi? Não. Esse daqui é o mais engraçado. Eu falei. Diretamente. Você sabe o que é. 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 De vez em uma. Do nada. Aqui na frente. Aquele meme lá que a gente fica fazendo, tá ligado? Ele sai sem querer. Ah, melhor nem falar, nem falar. Que que é, Malu? Apresenta a Duda pros caras aqui, ô carioca. Já conhece todos? A Duda conhece. Boa noite. Conheço. Só não conhecia esse daqui. E esse daqui, mas não sabia quem era. Só esse daqui que não sabia. E ele também. Tu não me conhecia não? Mentira. Tu não me conhecia não? Ele eu conhecia também. Qual que é o que namora aí? Você? Ixi. Esse lixo. Ixi. Vai ficar solteiro. Eita! Obrigado, Zé! Agora tô me dizendo esse dia em cima. Não, eles tem que conhecer a Love Funk, pai. Nem entrou lá, não ainda? Nem entrou. Então vai. Você que vai apresentar aí. Boa sorte. Eu, Rob, o que a gente quer dizer pro Alva, hein? Fevereiro, pai? Agora não é de janeiro, mais. Fevereiro, pai? Isso aqui é onde? Dezembro de 2022. 57. Vamos fazer a entrega lá do Rio, ó. Ai, mochilão, mano. Ai, food, cara. Eles estão indo acampar? Esse daqui tá entregando ai food, ó. Ai, food. Vai na acampar, pô. Essa tropa aí vai dar o que falar, irmão. Vai tomar tudo lá, mano. Deixa aí, vamos. Vai lá sem mochila. Presenta lá. Ninguém pegou, não, cara. Ninguém pegou, não. Tá louco. Pegar, nós acha. Alvo que tá aqui na porta. Alvo que tá aqui na porta. Alvo que tá aqui na porta. E aí? E aí? Que isso? É o piseiro. Cadê a Dani? Foi embora? Não, tá lá ainda. Porque o carro dela tá na frente do meu. Não, mas elas... O... O rato tá aqui, claro. Não, a DMC Dani, irmão. Olha lá. Não confundam. Vai, ó. Apresenta lá pros caras aí, irmão. Vem com esse alafante, irmão. Vem agarrando o dia atrás e ele tá ficando estranho, irmão. Aí, André. Tô louco. Nós tinha um carioca, só agora nós tem cinco. Só o papo ferrado. Agora já era. Só o papo ferrado. Só o papo ferrado. Tá aparecendo sexta-feira, tá vazio. Uh! Oi! Oi, Mike! Olá! O que que saiu no canal da Love Pack lá? Família, set do DJ Mike, set cavalinho já era. Vai lá, clica, comenta, compartilha e fala lá da parte da X, da parte da O. Aquele que o cavalo ficou pá com os caras, né? Mano, eu sabia que ia virar mesmo. A música é tão boa que o cavalo ficou feliz. Confere lá. Confere lá, família. O cavalo ficou assim pros caras. Olha que apresentou um aladinho pra eles também, viu? Quais saudadinhos? Olha lá. O Noidila lá. Apresentou o GM também. Chugui. É o Mioji. O Gustavinho. Escreve só a troca. Caiquim. Esqueci os outros. Richard. Richardzinho. Tem muita gente lá. Sei lá, tô aqui o dia inteiro, mas vai ver quando chegar lá. Ai, fica até mais forte. Eu tô vendo. Cresceu até o popô. Cresci? Ah, você quer falar com o alto? Fala com o Clio. Fica até que o Clio ganha, né? Fala tropa. Fala tropa. Fala tropa. Tropa. Hello. Trouxe os caras lá do Rio de Janeiro. Aí sim. Ô, tem que chamar se quer fazer um podcast. Esses caras que vai ser os novos Havaianos aí, entendeu? É, tem a pegada, os caras manda a dançar e levar. Havaianos é pra... Quebra e manda, é você. Não dá pra não ser fome não. Só tem jogadinho. Ó, o Miojinho. Gustavinho. Richardzinho. Estuart Li. Ó, acesse o clipe que saiu hoje? Cavalinho Que o cavalo ficou pá assim Tá gravando disso, mano Ô, mas eu vou falar o Mike que ficou arizando o cavalo lá, rapaz O nome da música é Cavalinho O cavalo ficou pá com os caras Então família, aproveitando o marketing Acessem a música Cavalinho no canal da Love Funk Deixa seu like E aí Aladim? Gostou dos caras? Gostou aqui, muito bem mesmo É óbvio É óbvio, é óbvio É óbvio, é óbvio É óbvio, é óbvio Ó, arme-se dano aí Vocês conhecem esse arme-se dano aí, rapaz É óbvio, é óbvio Eu acho que o Aladim não Ô, ô, bora na escola Ele tá maluco comigo ainda Ele me falou comigo direito Quem? O Aladim, mano Bravo Eles saíram brigados quando foi embora? Eu lembro Eu lembro, mas não foi por causa Foi por causa da... Ah, não, mas aí já é Sabe o que ele falou, Domingo, Gustavinho? Tava com saudade de uma pessoa aí Queria TBT Foi a única que ele brigou? O que? Foi TBT, não? TBT? Não, né? Tem que fazer Eles olhar o celular do barraco Instagram E eles escolher as meninas aí pra vir também O cara vai selecionar? É Você mostra pra eles, né? Se... Vamos embora Vamos pra casa Vamos ver como estão as obras Vamos ver como estão as obras Marche boa Marche boa Revolve Vai pros estúdios, né? Vamos ver com os eventos já Ah, eu não sei o pessoal de você falar nada Eu não vou falar o nome Você conhecia ele? Conheci Da onde? No dia que eu vou gravar o clipe com a Duda lá na mansão Ah E ele era... É engraçado, é engraçado É? Então, porra Todo mundo vai se ligar Depois que você parar de gravar, né? Eu vou ter pra falar o que eles falaram lá embaixo O que? Não, tem que falar aqui, irmão Vai lá Diretamente Não, foi o nome No meio da love No meio da love Ele falou Ele falou Aí rapaziada Chega aqui, ó Diretamente O amigo dele do outro lado É o J Da recense Não falou do nada, cara É a mesma fita, gente Fique em paz E aí, Ladinho? Vai ficar? Vai Vai, Ladinho Vai ficar mesmo? Olá, meu Esse tanto pode, tá maluco? Ele é um compito de suporte Ele pediu que ele é maluco O outro Caralho Ele pediu Mãe, você só veio pra gravar um vídeo, né? Tira muito O cara maté a vaga Sabe quando que ele vai pro trabalho? Sabe quando ele é suporte? E aí, irmão Preciso de uma casa maior A chama Oi, família São Paulo São Paulo tá difícil Os criadores de conteúdo Os caras vêm do Rio Pra dominar o mundo Então, vambora Vamos pra casa Os caras 15 horas de viagem Mas os caras tão alegres Graças a Deus Se inscreve Diretamente Barone, love, fuck Olha quem chegou Tomando de assalto Chume nós Vou quantos